Música Pai, errei mais uma vez que estou aqui Para pedir perdão e me acertar contigo E ouvir os teus conselhos que são tão bons pra mim Pai, o bem quero fazer e não consigo O mal que eu não quero vem se oferecer a mim Pra desvalorizar minha comunhão contigo Mas mesmo assim, eu não vou desistir de te pedir Perdão mais uma vez pra conseguir E vou dizer pra ti Eu te amo, oh Pai Com tudo que tens feito em minha vida Pelo perdão que é sempre dispensando a mim Por me amar espelhantes De eu existir Eu te amo, oh Pai Por sempre com quem teres meus convidos Só posso expressar minha gratidão Sempre vou te amar, Senhor Sempre vou te amar, meu Pai Enquanto aqui viver Enquanto aqui viver Pai, o bem quero fazer e não consigo O mal que eu não quero vem se oferecer a mim Pra desvalorizar minha comunhão contigo Mas mesmo assim, eu não vou desistir de te pedir Perdão mais uma vez pra prosseguir E vou dizer pra ti, eu te amo, Pai Ao tudo que tens feito em minha vida Pelo perdão que é sempre dispensado a mim Por me amar isso vem antes de eu existir Eu te amo, Pai Você me confere em meus conflitos Só posso expressar minha gratidão Sempre vou te amar, Senhor Sempre vou te amar, meu Pai Enquanto aqui viver Enquanto aqui viver Perdoa, meu Pai 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 Perdoa, meu Pai